Música Segunda década A década da programação, da planificação, da preparação da conjuntos internos A década das políticas de terceira geração e a quarta década A quarta década, a terceira década da geração E digo isto que um homem apaixonado pelo poder local, um homem que está fazendo a política desse poder local Talvez temos por aqui o tempo todo para discutirmos esta provocação A quarta década Pois é, o Paulo Moraes falou no carisma Falou-nos de clientelas relativamente aos imprentes Eu fui Presidente de Câmara a 27 anos e não conheço o que aconteceu do Paulo porque disse em todo o lado Repito, em todo o lado Mas ultimamente, eu julgado a ver Não influímos, repetimos E estou a falar também do que o Paulo Para que nós mentimos Com algumas exceções, bastantes Mas Nesta matéria Nós estamos a procurar A capacidade Mesmo para os mesmos E à costa Falou no normalismo Mas E nós estamos a procurar Nós estamos a procurar Alguém é capaz de desmentir que, na maior parte das nossas autoridades, os arquitetos conseguem ter acesso ao desenvolvimento? Quem é que consegue desmentir? Alguém é capaz de desmentir que, nos próprios serviços, se vão criar os ambientes necessários para que se passe uma certa insistência a quem aparece de novo, para abrir um espaço para quem tem um sistema. Olha, e agora vai para a publicação. E os filhos e os filhos? Essas coisas absurdas que nasceram na milhão das intenções, com os falados de interesse nacional, com os falados de interesse municipal, que nasceram, de facto, nas milhão das intenções, sustentadas por princípios teoricamente indiscutíveis, mas que estão a destruir vários pontos do país. O que é que vão dizer? Se isso acontece, em algum momento, em período de crise, tal de ruim, como nos tempos passados, quando vemos através do FMI, cometemos algumas as reiras, os altares, e também temos que colocar, ou seja, o FMI, com uma crise ainda mais acentuada, é mais grave do que a primeira, a segunda, para que vemos na UFN, os altos alunores? Imagina o que as filhos e os filhos dão. Com a teoria, aqui temos que arranjar uma empresa, porque queremos vários trabalhos, depois daremos empresas, entremos em termos, e em termos de zero a mais. Há alguma explicação por isto? Um cidadão anónimo de formação básica tem uma certeza que percebe o que está acontecendo. Quer dizer, se eu disse que não se pode construir uma nova indústria num conceito, porque não há espaço para essa nova indústria, e que se tem que ir para a zona arqueológica, é lógica, eu percebo. Mas eu ponho aqui um caso em que eu estou a dizer. Um único caso em que se perde um conceito, ou seja, perde uma indústria, seja qual for a indústria, seja qual for a indústria, porque não há carreiros expressamente reservados por esse tipo. Se eu disser isso, eu sou o primeiro a dizer com qual? É a indústria que não sai deste conceito, e que se planta na zona da reserva agrícola, e na zona da reserva agrícola, e na zona da reserva agrícola junto, eu sou o caso do direito. Elas foram a juíza da reserva agrícola e da reserva agrícola, porque há conveniência, ou do preparatório de emprego, ou do intermediário do seu negócio, ou, que é o que não se fala, do arquiteto ou da reserva agrícola. Porque continuamente é do que se consegue construir, a determinada unidade de reserva agrícola, ou a reserva agrícola. Não é o que agrícola se tem que alterar o plano à pressa, ou se tem medo de pedir ou pedir ou pedir. Mas não é qualquer arquiteto que eu sei isso. Podem ter a certeza absoluta do que eu estou a dizer. E este é o quarto, a quarta-debra da reserva agrícola, que é a perigosíssima do meu ponto de gestação. E tornou-se ainda mais perigosa à medida que os instrumentos de escrutínio democrático se foram esvaziados. Ou não foram? É que foram, de facto, esvaziados. Já não há as instituições que, às vezes, se adequavam necessariamente de uma forma bucrática, mas tendo medidas de regulação do mercado e do controle, que o faziam com que nem sequer fosse admissível. E eu desmenti o Paulo Bras, às vezes mesmo que eu vou dizer, que um arquiteto alguma vez pudesse assinar um projeto de uma vialidade para uma determinada coisa que contraria-se o perigável para a interpretação. A primeira medida seria de maneira de publicar a ordem dos arquitetos para intercensar a respeitiva, o respeitivo. Como é que sabe? Fugiu-me agora. É inscrição da obra. É inscrição da obra. Não é inscrição da obra. Nada disso aconteceu. É que a gente pode fazer o que quiser ao abrigo da resolução dos problemas gerados pela crise. E isto vai-nos acontecer de desastre. Estamos vindo a jurisprudência. Em 2020, e de 17, em 2020, estaremos, não sei se a crise natural, a descrever a tudo. E a descrever o desastre, o problema é muito maior. O problema é um exercício democrático do governo. Eu sou doutor, Paulo Moraes, não sei a qual temos a forma do local, mas do poder local. Já não são só os príncipes para dar as empresas municipais. Olha, e as outras instituições que fazem radicalmente ao escrutivo democrático, fogem muito mais das empresas municipais. e as outras instituições, essas instituições, essas instituições, essas instituições que se criam por aí, geridas, inclusive, é desbloqueio, mas sem controle do poder local, sem escrutir o movimento do poder local. Então, são canalizados milhares, em vários pontos futuros nas redes sociais, milhares de meios financeiros, fogem completamente, desculpe-me toda a minha voz que é anunciada. É o que nós devemos dizer, porque eles são apaixonados. pois, completamente ao controle, não é um poder diretivo. O poder diretivo nem vi as coisas a passarem, nem sabe o que sou é. Pois, ao poder mais próximo, ao poder executivo. Eu não quero comentar isso, mas há desgraças completas neste país, relativamente a esta questão que eu estou a dizer. Ouça, eu não quero particularizar desgraças completas, facturas que o sabidíssimo está emificar, de milhões e milhões de receitas municipais, que vão estar completamente ao controle, hoje num novo, ao controle, hoje num um resultado, e que vão para essas instituições, que são geridas completamente à margem de tudo. Ouça, não são geridas à margem de tudo, mas são geridas com dinheiro principal, Com dinheiros municipais. Não são com dinheiros. Geralmente, não vão no mercado. E isto provoca, isto sempre provoca, isto provoca dar-nos económicos e dar-nos um sério gravíssimo. Mas muito graves mesmo. E portanto, eu acho que, às vezes, não sei se devo rir, ou se devo ocupar muito de sério, alguns debates que assisto em termos nacionales. Normalmente, como as pessoas estão sendo bem determinadas objetivamente, o que já estão completamente ultrapassado, por outras dinâmicas, que são muito mais perigosas, muito mais batatas, do que aquilo que aparece na tona da discussão, ou há serviço da discussão. E este problema é, para mim, um dos grandes problemas desta quarta década é que, ainda, vou poder colocá-lo no mercado. E, primeiro, basta-no. A estabilidade é o fator excessivo das obras principais. Mas, se eu já aconselho, o ministro que tive aqui, tinha quatro, como juízo, desse jeito, para o nosso telólogo no mercado. Quanto mais contraídos, quanto mais diferenças do governo, quanto mais se promoveu de debate, quanto mais divergências surgirem na discussão destas questões, melhor. Melhores são as decisões que ele sabe. Melhores são os resultados. Mais se unificam, a mim, para cima, e melhor se unificam, porque, claro, e tenho a certeza que milhões de Estados Unidos se tomam, por meio da discussão destas questões. Na primeira internação, também, já parliam alguns pontos de ontem com esta temática. E penso que, relativamente aos progredores do Poder Local e do seu contributo para as populações, é ligado, com todas as suas virtudes e com todos os seus defeitos, com certeza, com o Poder Local quanto o Poder decisivamente ao longo dos tempos, para o desenvolvimento das populações em incremento dos economias locais. No entanto, eu gostava de, nesse ponto, referir mais uma vez a questão, e porque o Rodrigo Narcísio também tem um conjunto de preocupações, tem uma preocupação associada e que entra com a questão, efetivamente, local, e que tem a ver com o poder local, que é o problema da reorganização legislativa, o impacto que ela pode ter, por exemplo, no local, como nós nos encontramos, que é na Vila do Água, precisamente, nesta hora, no Junto da Selenquia do Água. Nós sabemos que o processo da reorganização administrativa, eu vejo como, em alguns casos, sendo um processo, dependendo às circunstâncias, sempre perfeitamente natural, no caso da desblocação do assento de decisão de poder, se a decisão política da junta federal para o outro lado qualquer, isso suscita-me alguma preocupação, porque eu não sei até que forma é que isso não irá descaracterizar a forma como tem sido produzida a política e as questões sociais ao nível da Frensia, quando não tivermos aqui o centro de decisão. procuramos promover o debate, mas aí foi onde houve um déficit de debate político, porque não houve participação cívica nessa matéria, porque nós gostaríamos que tivesse, eventualmente, deste tipo, porque é um problema que vai dizer muito às pessoas, e foi um problema que não foi coletivo pelas pessoas, e, pelo visto, já está aí a ocorrer. Portanto, será uma das matérias também a analisar, uma das matérias, eventualmente, da nossa seleção aos públicos. E fica muito bom. Muito obrigado. Agradeço a todos os participantes que nos puderam velocidade aqui em algumas questões. Bom, acho que ficou tudo esclarecido. Na primeira questão que têm aqui colocado, basicamente todos os participantes têm uma opinião que têm o mesmo resultado, ou são... agora o que nos coloca aqui do mesmo para estas provocações que houveram aqui, o Dr. Nuno, é o Dr. Paulo, do qual o grupo que acaba agora à vontade para fazer a seguinte questão que é. Pretende-vos fazer alguma questão aqui a alguns dos nossos participantes, ou pretende-vos poder aqui fazer o que nós temos? Portanto, não considero provocações, é evidente, num debate, há algumas diversas, isso é, é decidido. Quanto à questão, que talvez um aspecto que eu gostava de verificar, que eu gostava de verificar, que eu gostava de verificar o governo federal, como tudo, tem vantagens, tem desvantagens, e é evidente que eu gostava de ver o governo federal, mas, exatamente, porque nós não podemos ter uma discussão na data. A prática é, como podemos dizer, aí é o poder local de tudo pela lei, então não é nem o contrário. E o poder local cumprir as missões que são atribuídas, essa é a sua função. Pelo menos é comum, é exaltar o que fazerem aquilo que lhes compete, é o mínimo que se lhes pode pedir, as maneiras que os administradores de uma empresa qualquer, também têm que levar a empresa a balbord, em função daquilo que lhes é atribuído. Por isso, lá vão ser um favor à cidade portuguesa, não, mas não há muitos autárguas que ocuparam de lugares ao longo destes anos, uns fizeram de descompeito, outros não fizeram, uns fizeram melhor, fizeram pior. Agora, a questão que me preocupa em, só se a pessoa for a chegar a este assunto, não é propriamente, o funcionamento pelo local, é o facto pelo local, da forma como está capturado por um conjunto de negócios, não permitir a participação, isso é que melhor para mais. É evidente que nós termos autárguas, aos milhares, coisa histórica, não sei quais vão ser, igual a número de assentões municipais, 4 mil locais, é evidente que há muita gente abrigada, muita gente séria, e isso está tudo. Agora, o que acontece, é que na área do urbanismo, não haverá suficientes, esta é que é a questão de fundo, ou seja, o problema, e gostava também que não vá seguir saqueta, estamos com um altar, esta discussão nunca pode ser levada a um plano, se não perde-se a dimensão teórica da discussão, e a estratégia a partir de um caminheta a levar esta discussão ao plano pessoal, a utilizar decisões particulares para trocar como essas características. E o que acontece é que, num plano da pontura de uma pequena cama, é evidente que é mais difícil haver, digarei-se, e tranquilo indirei-se, que num plano de urbanismo mantém uma grande cama, tem uma imensão económica mais importante. Por isso que eu acho é que, e o Presidente de Câmara veio a ver o observativo pessoal, obviamente, muito bem, mas tem de mover decisão económica, é que tem uma relevância que nenhuma outra área tem. Porque quando nós estamos aqui a falar da tal fábrica, uma fábrica que via com uma zona industrial que acaba a vir com um determinado amigo. O que eu preciso, mas, obviamente, pode haver com arquiteto, proprietário, presidente da cama, mas, obviamente, tem de ver com influência, e o que na nossa tem que levar a licença, é o autárquico, não vai ser o arquiteto exterior, nem que o intervinha. A licença, ou a autoridade do adiamento, ou a alteração do plano diretor municipal, ou seja, qual for um instrumento, que vai permitir que isso se faça, sai da autarquia. Portanto, o que na nossa é da autarquia que sai essa decisão. é descoberto? Qual isso acontece? Estamos a falar de valorizações gigantescas. É evidente que num plязe que tudo tudo há numa pequena cama, também se podem comprar umas cadeiras mais cargas do que são o preço, mas isso são migalhas, se a ab prelimina dos vencedores aplicam economicamente com esses pequenos. Agora que não me lembra estas valorizações devem ser de pessoa。 owym mais em lips you, ou é obrigado por os seus rioscolônicos que nos ciclos �하기 os partidos das campanhas eleitorais, a esta época que eu deixo, é de evitar que os maiores financiadores partidos das campanhas eleitorais são os promotores imobiliários. É evidente que se eles são financiadores, é de ter um retorno, aliás é até racionalidade económica absoluta, assim, os accionistas ou os homens das empresas devem extragar e realmente não há melhor exigimento de financiamento partidário. Se o financiamento partidário, como sabe, não está dentro disso, os promotores imobiliários que conseguiam, os partidos, obviamente, dão cheque dependendo de fim, com os jantais, com as festas, com os comissos, etc. Os intermediários, o financiamento também é como é sabido, mas, obviamente, eles ganham mais seus pagos, porque, de onde teriam também lembras, e depois vão conseguir uma organização de um terreno de 900 mil, mas não só a taxa interna da rentabilidade, para falar com a linguagem, é que isto permite estar em um negócio. Portanto, financiar um partidário é um negócio que há para encontrar o imobiliário. É evidente que se for um tipo que venda umas cadeiras, o negócio já não é normal. Agora, para quem investe no imobiliário, e que servem, basicamente, mesmo a usar a empresa, e já disse a quem é que há que ver que o nosso entanto referiu, eu concordo, nos períodos de crise é quando se fazem os negócios mais tranquileiros. Porque, apesar do imobiliário, o governo do processo não tem muita venda, pode-se continuar a construir, podem-se colocar milhares de apartamentos, milhares, em fundos de imobiliário, que nem sequer são exigentes. Não sabe, e, portanto, os negócios são milhares que continuam a se fazer. O que vão se fazer? Sabem quantas casas a fazer isso em Portugal? 2 milhões. E porquê acaba-se dizer que o caso é fazer-se melhor? Porque os donos são muito ruins, não pagam impostos, então o dinheiro também sabe o que é. É que o negócio financeiro, é um negócio imobiliário. Também pode ser claro que esses 2 milhões e 300 e tal são um algarço da preocupação social. Mas enfim, há um milhão e meio de casas que estão vazias porque os seus proprietários são pessoas que fizeram grandes troços imobiliários, especulação imobiliária, conseguiram manter esse património indo do cartão e nem sequer um futebol com um mercado remanente, que daria muito jeito qualquer já esta altura porque as pessoas podiam alugar casas mais baixas. E portanto, quer o negócio de este jeito, quer valorizações de terrenos porque vai haver uma descompriação qualquer e há um mercado que valoriza um milhão que é que depois passa a ser, enfim, a ter um nando que vai ser na operação de sol ou deixa de ser embecilante e passa a ser organizado, então o preço de descompriação já vai sair e não passa a ser um milhão. Isto faz-se um pouquinho permanente. Há 15 dias atrás, há um mês atrás, estes negócios continuam a ir, pelo menos, não sei por hoje. Por isso, a minha pergunta, respondi aos desafios e deixo-me a responder, porque é que os grandes financiadores de soluções foram perguntas de mulher. E como é que se poderia acabar com isso? Para mim, eu vou, primeiro, deixar a palavra e depois posso deixar também mesmo uma pergunta boa. Não se irei. Muito bem. Eu acho que ser mais peado nestes debates quando tenho perguntas de público, que é sinal de que, primeiro, a semana não disseram, tem muito contributo e, portanto, já vá, 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 vá. Mas vou sempre só falar aqui dois minutos mais da vossa paciência para dizer aqui duas coisas. Eu fico sempre com os cabelos em freio, quando só alguém com o Paulo diz que a maioria de vocês não fica nisto. E eu não lhe disse que era um milhão. Só meio-lhe. Não. Meio-lhe a dois. Meio-lhe a dois. Meio-lhe a dois. Meio-lhe a dois. Fico sempre com os cabelos em freio, ele está, tipo, completamente irritado, porque são afirmações destas, praticamente, explosivas, que fazem com que chegaram-se pois, às vezes, nós estamos todos num conjunto corrupto. E é isto que faz as pessoas da política, ponto. Alguém com responsabilidade do Paulo chega aqui e larga aqui a roupa e diz que a maioria dos responsáveis pelos urbanismos no país são corruptos. Epá. Nem acho que eu fico bem, sinceramente. O Paulo está com o Paulo de Pat Morana. Conheço a minha mãe. Algum dia alguém vai perguntar. Mas por que raio é que você não dá uma solução? Por que raio é que você não dá uma solução? Porque raio é que você não se candidata e faz uma coisa diferente. Não achaste bem que passar para isso e morrer-se? De certeza que Paulo está. Ou pelo menos acha que está. E, portanto, pelo menos uma vez na vida, ajude-nos a ter uma solução e não só um problema. Eu gostava muito que o Paulo um dia não se levantasse a revisão, não se situou que tenho muito gosto de estar aqui com o signo do ato, com estas flores todas, mas me trouxesse uma solução para o país e não me preguisesse o facto daquele clube de de que só nos adotéis sempre dá os cursos ao fim de 5 minutos porque não temos solução para o país, não temos solução para nada, mas vai voltar. E eu estava a me dar uma solução para ele. Eu só tenho que ter uma solução. Por que só? Por que só? Por que só? Nas restr days com a sua fundação? É sim. Qualquer curiosidade de discordar comigo, não comece a terminar kalau White. Mas eu não sei qual se还有, estou a dizer a mim não te� Original sobre aquilo que sim infelizmente quando me falo as vezes em trabalho ele não phones students. Acho que, a questão há bocadinho desculpa lá no meu dialogo, irresponsável. A maior parte dos autarcas do país tem como polvo o urbanismo, parece no mínimo irresponsável, mas como eu não tenho o polvo do urbanismo, nem sequer me sinto no direito de poder processar algo que há em matadismo. Mas pô, em relação ao financiamento dos partidos, aquilo que Paulo diz já foi impossível adorando aí, ou se é ilegal, não se pode financiar os partidos políticos. Então a gente sabe isto. Eu não sei se eu vou ser mal, porque depois outros não se consideramos todos. Depois de ouvir um conjunto de afirmações como estas, que o financiamento dos partidos não devia existir. Tão uma vergonha, porque o dinheiro dos nossos impostos é que paga as campanhas e os autodores. A minha pergunta é, hora de porra, decidamos? Então vê o que a gente quer? Quer que não haja este incendio, como diz o Paulo, importante entre tudo com o dinheiro público e é aquele que está ali e acabou, ou quer então um modelo de uma americana e que nem sequer há financiamento público e que a malta faz um jantar à espera de que o seu objetivo económico seja cumprido através de um programa político. Eu só não quero um país com este problema psicológico, tudo com a tripla personalidade. E portanto, eu acho de facto, e aqui acho que é a única coisa em que eu concordo com o Paulo, o mais importante nisto é nós discutirmos, e de facto, desculpem lá, outra vez esta técnica, o que mais tem de errar no nosso país é um déficit de participação na vida da comunidade, na nossa vida, nas coisas sérias, nas coisas importantes, aquelas coisas que parece que não, mas tem muito impacto na nossa vida e no nosso futuro enquanto povo, nosso futuro em cada comunidade. Até lá este desabato mais exaltado, Paulo também de coronar por isso, vocês também, mas é só porque, caralho, quem me sente, eu fico com a gente e eu felizmente sou fico com a gente. Mas o que mais me entusiasma hoje, se quais têm de me virem, é deixar, espero que tenham desobrado mais de 5 minutos, mais de 5 minutos para os meus 5 minutos e pedir a vossa participação também para o debate para nos ajudar aqui a experimentar pelo qual é a vossa participação, pelo qual é a vossa participação, porque é uma característica e que é uma oportunidade. E eu nunca deixo mais rádico. 아무 entusiasma e por aí,52, sinto-me fazer a VCRD, nestas duas últimas intervenções. Eu acho que o que o Raul Moraes foi um bocadinho que tem ido longe demais nesta educação lesta problemática, na minha opinião, ao meu respeito, lesta educação lesta referência, às vezes generaliza demais. Bem sei que ele faz isso, porque ele sabe bem, conhece as questões com ele e sabe bem o que se passa, mas não quer dizer que aquilo que se passa em consequência da sua experiência é o que se passa em todo lado. O mundo tem razão, não podemos generalizar estas questões. Eu prefiro situar-me num sistema que está todo ele articulado e todo ele a funcionar de uma forma lubrificada para que isto aconteça. Porque, rapaz, há bocadinho eu falei, e fiquei-me satisfeito com a obcecação do mesmo, a obcecação, sobre a construção de unidades industriais na azera agrícola e na azera ecológica, que vai ser um desastre no país o que se está fazendo, mas quem promove espinas não são as altadas, não são as altas que educais. As altas que eles beneficiam depois dos espíritos, ou quando o livro fomentam os espíritos. Mas se há sempre alguém, num plano superior, que alimenta este sistema, eu diria mais, que está a gás a este sistema. E eu acho que estou muito claro, ainda bem, que a concessão é o que ganhei de papel. É um desastre que está acontecendo, com os espíritos e com os espíritos. E hoje lá que se façam muitos sapatos para eliminar os meus espíritos e os espíritos do país. Porque estão a destruir, de facto, este país. Estão a destruir, não tenho dúvidas, milhão mais, da minha afirmação. A nossa salvação é que não existe, não estamos por isso. Mas os que existem, num conheço muito bom. São todos para sustentar situações excepcionais. Num conheço o caso em que se pega uma unidade industrial, seja do setor base profissional ou de tecnologias de bota, seja qual for, num conheço um caso que não existam espaços reservados. E, por isso, do ponto de vista de planeamento, do ponto de vista dos instrumentos de gestão extremamente eficazes, por um despeito que eles têm, apropriados para instalar essas unidades industrial. Não conheço um caso. Todos eles são casos excepcionais, todos eles sustentados em questões muito, muito, muito subjetivas e muito problemáticas. Portanto, o problema é que eles soube financiamento. Eu discordo. Tenho uma convicção. Eu discordo. Se não falarem em financiamentos de campanhas, eu percebo. Eu percebo que não falo. Financiamento de campanhas do PIB. E, repare, o meu amigo tem que autorizar discurso. Porque, agora, quando falo dos financiamentos dos partidos, há um bocadinho disso que não são a campanhas mais candidaturas independentes. Olha que as candidaturas independentes vão para ter financiamento. Digo numa maneira. E, portanto, como vai também sair de dar presença? Agora vamos dizer, se isso não vai atacar candidaturas independentes com o país pelo menos? 50! 50 é uma puxada de baixo em um decimente de cadeia. Eu acho que 25% deles autaquês são candidaturas independentes. E, portanto, os partidos são, de facto, os pilares da democracia. Tem ele próprio a ver reconhecido com as suas fragilidades, mas são de vários pilares. Não me convém concentrar-nos exclusivamente nas questões frágeis, programáticas, no sentido que existem dentro dos partidos. Eu aconheço a forma administrativa, até porque não se base, porque os partidos não têm contato com as coisas. Mas nesta questão dos financiamentos, eu acho que podemos concentrar-nos exclusivamente nessa questão. Muito obrigado. Agradeço-me a todos os presentes. e agora sim, qual a disposição do público para fazer a oportunidade de advogados? Gostariam de dois principais e vocês podem apresentar uma questão para apresentar a outra ... Senhor Sala de fostum, a logo antes que eu vencem ao debate é a orientação de membranas. É distracão? Quem gostou de deixar? É porque me pareceu hoje na altura que a organização da discussão era de atraso, sobre os pontos, os apelidos, o portador do altar, e eu confesso que detesto discutir essa matéria em tese, que em tese lá no Câmara de Estudos. E eu detesto que agora em cima de mim, e dos meus vizinhos, quem está à minha volta é quem está em mim, todos nós. Portanto, eu acho que esse é um debate interessante e importante para fazer. Mas em concreto, em tese, em pensar, porque em tese é tão bom que todo o tempo é um partido, como é todo o tempo. Nós estamos com uma discussão muito dicotómica sobre mal ou mal, mal anos e mal anos, gigantesca de vez. E à procura de emprego, são aqueles que são muito atrasos, que estão à vontade, são muito atrasos de um partido há 30 anos. Continuo a ser. Portanto, e devo dizer que nas 70 anos, vi de tudo na farmácia, no Paísico. Também vi muito, continuo a ver muito, de gente que não foi a recuperação de partido, mas que já passou na lógica. Mas, se mudou a polícia, de não ter acesso. Porque, de maus e maus, são os verbos partidos, com o Banho de Estudos. Portanto, eu entro. O que eu acho é tudo. E não acho, e devemos dizer que descorte planamente, na leitura, de que a limitação de um mandato, se deve fazer para evitar, isto faz sempre um momento. Isto é uma consequência, não há uma razão médica. Porque é indivíduo também posso dizer que a limitação de mandatos, de ser Presidente da República, ou da Presidência da República, também prevê evitar que ele ainda ir no órgão da Constituição. E eu não acredito nisso. A limitação de mandatos deve ser definida. Deve ser um objectivo ou princípio político. Qual os participantes é que gostaria de fazer a perguntar? E quantos? A todos. E quantos? A todos? A todos que é o Biondo. Acho claro. E, portanto, no meu entender, é um princípio constitucional que não deve estar ligado ao símbolo, na minha perspectiva, que há um encontro. Esse, para mim, é outro fato. E quiser que não me enganeça em concreto. Em teoria, essa coisa não... Em tese, é uma coisa que a gente não agrava. Por outro lado, acho. O que é que nós discutimos? Ou o que é que a mesa aí acha? Se a fusão... Se a alteração dos únicos territoriais... Não quero dizer... Neste caso, só quero dizer, porque vamos ter cuidado no meio hoje. Não quero dizer, mas quer dizer, deve estar no bem-estar ao bem-estar pela limitação de plantar. E não se diga... Isolando o meu princípio do que está vai haver a limitação de plantar. Porque é que está de acordo, se eu preciso, a minha vida não quero dizer, que é que está de acordo que a limitação de plantar seja livre aos conselhos vizinhos, e não está de acordo, quando se fala a limitação de plantar, não poder intercertar a plantar, porque lá no meu caso é que não é, 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 é... Gostaria que... Só queria falar da limitação de plantar. Acho que é muito interessante a organização, já estou sempre... É um bom regular, se vocês têm? Dessas... Coisas tuas, mas tu vai... São todas sim. Sim, senhor, não vou ter limitação. Isto há uma grande grande parte dos seus participantes. O senhor, por já, por ir para o formular e com a sua pergunta, que inicialmente se dissesse para qual um dos participantes a característica? Eu vou finalizar, com precisa, três perguntas. Ao que eu ainda não agradeço a Miranda, ao doutor Paulo Amoréis, e também ao doutor Dona Oliveira. Penso desculpa por não formalizar nenhuma pergunta ao doutor Fernando Souza. Mas penso que as perguntas que vou fazer têm tudo a ver com isto que se falou aqui. E, obviamente, lamentar que o Sr. Presidente tem junto a nós, desde aqui o Presidente, quando eu tenho enviado uma mensagem, a importância que é este debate numa junta de frecidas. E, antes de formalizar estas perguntas, queria dizer o seguinte. Vocês falaram todos em redes? E, ao falar de redes, há um momento que por trás da redes há sempre uma máquina. Um poder judicial, como nós sabemos. Na realidade, ainda quase não funciona. Estou a contar com o último lugar em que eu assisti com o doutor Paulo Amoréis. Eu fazia parte de uma força política, que era o PSP. Hoje não faço. Então, não é, definitivamente, a militância do Partido Socialista. Dado a provar as coisas, provar as razões. Mas uma delas foi, precisamente, aquilo que já falámos aqui, em que os partidos são os pilares da democracia. No tempo de hoje, eu tenho muitas dúvidas de que os partidos políticos sejam, efetivamente, os pilares da democracia. E, por fim, eu tenho muitas dúvidas. Agora vou fazer as perguntas. No caso, para o Comandador Marcio Miranda. Já passaram 24 anos, ou mais, em que o senhor foi Presidente da Câmara Municipal de Muitos Unidos. Sente-se valendo quando lhe chamam o Presidente. Há alguma hipótese ainda, daqui até outubro, de se poder vir a candidatar. E, por fim, existe uma união política, o chamado prazo de tomate. O chamado? A casa de valida. O Dr. Omonar deилась, que recentemente é o mundo da Tocque Lemploycé sobre a vida Sieg rolledhistoire no PSD. Acha que vale pena, num país atual, fazer cidadania e diletar onde optar cá por fora aquilo que realmente está mal neste país? O Dr. Nuno Oliveira pergunta, é mais fácil ser-se Vice-Presidente da Câmara Municipal de Prontosinhos ou é mais difícil ser Presidente do Câmara Municipal de Prontosinhos? Bom, deixa-me só fazer só mais uma última pergunta. Bom, eu queria dizer duas coisas e vou fazer uma linda pergunta à meta. Aqui, este debate para mim está a ser extremamente importante. Há coisas que eu estou a aprender. Hoje ouvi falar de uma coisa nova que é os Pimas e os Pimos. Hoje, para mim, cheguei a uma conclusão que é uma espécie de PPP, também é uma coisa que dá-lhe anda mal. Realmente, eu estou a gostar disto. Queria dizer, e tenho ultimamente, tenho estido muito a preso com as intervenções do Dr. Paul Morales, porque ele chama, está-me na terra colaboradora, chama-lhe Orbex por os nomes. E está com uma coragem tremenda. Eu até lhe dá um bocado de dica, porque qualquer dia tem que ter cuidado. Em termos de cidadania, nós às vezes discutimos as questões e quando pomos as questões a alguém tem que estar no patamar de cima, porque, pronto, é superior, estar no patamar de cima é superior. E se faz uma pergunta e a pessoa quase faz uma ameaça e depois as pessoas deixam a cidadania fora de questão, porque aconteceu bem e mal, nós fizemos determinadas perguntas, e depois, meus amigos, assunto armado, ou querem ou digam como querem, é que isso é uma ameaça. As coisas realmente não são tão bem como algumas pessoas dizem, são realmente, para pôr os pontos que nos dizem, são realmente, como foi dito aqui, claramente, e eu estou a dizer isto porque os gabinetes, e falou aqui, não sei se foi o Dr. Palmaixo, ou o nacional, falou os gabinetes de arquitetura, os arquitetos mandam naquilo que é nosso, e nós não mandamos no clientes outros, e isto passou-se comigo, isto passou-se, eu não sou imobiliário, mas passou-se comigo, não é? Os arquitetos chegam aqui ao terreno, talham o corpo, o descida e fazem. Ao terreno, parece que é dele, alguém em cima dele, é esse sermão. E quem foi? Foi alguém que está no patamar superior, e nós não temos hipóteses de chegar lá e dizer, para aí, não é o que deve ser, temos que alterar ele, não temos hipóteses. E é depois que nós somos ameaçados, ou quer ou digam o que não quer, e depois, nós, nós, não, que a sério, depois as conflores passavam sem volta, é sempre assim, e isso é muito mal, assim a cidadania não há longe. Quero realmente, e dou a opinião do pessoal do Dr. Palmeiras, pelo coragem que tem tido, de chamarem as coisas para os não. Ah é, a pergunta é a questão da cidadania. A pergunta é também, o Dr. Palmeiras, pelo Dr. Palmeiras, em primeiro lugar, e eu acho que o Dr. Palmeiras vai ser exageros do Dr. Palmeiras, é possível, é um problema. Acha que o Dr. Palmeiras tem instrumentos de fiscalização suficientes para que as filhas poderem voltar para que as marcas poderem andar pela entrada, realmente, além do vice-disse, o vice-disse é fácil, mas os instrumentos do Dr. Palmeiras só são suficientemente ricares para garantir que não há possibilidade de recuperação. Depois ainda ficou o Dr. Palmeiras de Milano, e ele falou aqui que houve muitas candidaturas de independentes, se ele acha que nos partidos políticos, que fala-se do Dr. Palmeiras de Milano, que é usado no seu financiamento e não é o suficiente como é o transparente, se por ser independente, também tem algum mal, ou deixa de ser transparente, ou dá alguma candidatura que apareça independente, que apareça só para poder ganhar dinheiro que é fácil haver vivência de dinheiro, que dá alguma candidatura que possa aparecer só para ganhar dinheiro, ou, realmente, se proponha candidatos independentes, proponha-se que têm paixão de um local, proponha-se que têm paixão de um local. eu vou estar no Dr. Palmeiras de Milano Angra deste documento os advogados a perguntar. que faz precisar acreditar, ou, se não deste tempo pouco ou, digo sim, mais um erreço porque agora já vem muito adiantado, sejam-vos muito incisos, respostas que vão dar para as respostas A questão de mandatos, mas é se levarmos a sério, esta é a liberação, os partidos que logo se entram a levarmos a sério, se os responsáveis que estão a sério. Eu acho que nenhum Presidente de Carga tem 3 mandatos, pode recandandar-se mesmo no Conselho. Da mesma maneira que nenhum Presidente de João pode recandandar-se, seja qual for a solução de gerar, desde que passe a ser Presidente, ou tudo o campo da França e um dos fundos da região. E como vocês sabem, está a fazer-se do contrato, exatamente do contrato, tem sempre um político que está a liberação de mandatos. Segundo, segunda pergunta, o meu querido amigo Deste, os Presidentes de Carga perdem o prazo de qualidade? Não, não os Presidentes de Carga, não os Presidentes de João, também os vereadores têm que apertar o prazo de qualidade. Bem para o contrário, a evolução que hoje, eu sou um pouco de respeito a vocês, mas a evolução que hoje vê em Portugal, demonstra exatamente o contrário. A nova gestação de políticos, não sei se veio qualificar a democracia, se veio qualificar o poder do contrário. Não sei se veio trazer mais qualidade do que a qualidade que foi construída durante estas décadas. Tenho que ser jujo, faço esta equação. Tenho seríssimas dúvidas de uma razão. Também estou sempre a trazer dele, mas tenho sérias dúvidas. Porque, seguindo a data que eu disse há bocadinho, sobre a quarta década de local, chegaremos a conclusões que, pelo menos, nos obrigam a debater esta cidade. Pelo menos. Mas eu falo. Ainda há há 10 anos e há 20 anos, era completamente impossível instalar comunidade industrial numa reserva de agricultura, numa reserva de local. E mais. Se isso acontecesse, era pena de uma máquina automática. Nem havia discussão sobre isso. Não havia discussão nenhuma que, com maior ou menor influência, aprovasse qualquer absurdo dessa situação. Hoje, porém, caro-no-no-no. Chamaram-me de presidente, recebem dois terços das pessoas da vida educando, e, por exemplo, o resto da vida educando. Não há nada, só pode ter essa meditação perigualizada. Não há nada. E, de repente, que a mim me dá um problema essa meditação? Não! Porque eu tenha qualquer outra leitura que não seja esta. É um ato de carinho, é um ato de ter memória, que mostre-se a me ter memória, de ter reconhecimento. Não há nada. Perigualizada. Não há nada. Ainda é possível candidatura? A me dá qualquer outra, a torre de cidadão coactiva. É tudo possível, caso. É evidente. Cidadão coactiva passam-me, não é? Como disse, a me primeiro presenso. Esses são os movimentos em que conhecê-lo, obviamente, são os movimentos em que conhecê-lo, que são nos movimentos em que conhecê-lo, concretamente, e a M. e-9-Cidelo, que devem ter me adéxado e a MSCAT, portanto, a dele é a cidadão coactiva, todas de cidadões coactivas. Todos! A escala pelos dos partidos podem ser decididas no dia anterior. A escala entre os equipamentos têm de ser decididas conforme a popularidade ou a capacidade de penetração do candidato do eleitorante de Cajás. Aquelas assinaturas são quatro mil. É de mim que aqui em Manizinhos, como se conhece, como o grupo do Porto de Gaia, há tanta gente que foi a proliferar por aí com o voluntário do participante, porque, como sabem as pessoas assim, sempre, independente da sua opção, são simpáticos. E, portanto, é possível, o Marek Ciderra sabe, se não é alguém que tenha vontade, e que admita que tem um projeto, que tem relações aforas para apresentar aquela, que não pode fazer à vontade, até quando é assim, dê o teu gosto. Vejo-me uma outra outra outra, meu caro, eu tenho doutros. Eu creio que o Paulo vai ficar com cuidado comigo. Eu creio que só, porque ser mais fácil, é mais simplista a operação que ele faz, é o financiamento dos partidos. Os financiamentos são os financiamentos do poder. São os financiamentos ao poder, a quem exerce o poder. E, portanto, os financiamentos das caídas públicas são mais fáceis para quem está no poder, e mais difíceis para quem está no poder, em qualquer parte do país. Estou a falar isto, do ponto de vista do Pai, é que está dividido o que eu estou a dizer, não estou a dar um cuidado nenhum, é assimilizado o que eu estou a dizer. Pode ser livre. Para este problema, como? Também podem ser livre. Bem, sobre essa matéria, o que eu estou a dizer, marcaremos um debate, sobre o problema da lei da limitação, sobre o problema da lei, as pontas e das campanhas, marcaremos um debate, para os políticos, é isto a ter em mim. Prazer-nos estar aqui ao lado do Balmurragem, e eu sei que é o que é, mas, diz o que eu estou a dizer. Muito obrigado. Só de duas questões que eu gostava de fazer explicar. Uma é muito simples é, eu sou contra a limitação de mandatos, ao fim de ser mandado, em qualquer situação. Quer que seja, se quiser investigar a mandato, sou a favor da limitação de mandatos exclusivamente, no final. Seja no Conselho Legislativo, seja uma alta freguesia, que depois fica integrada na freguesia, que é agregada a um conjunto, que inclui a sua reunião territorial. Seja de Porto para Gaia, de Gaia para Porto, ou de Melgaz, para a Legenda Central. E a redução é só para o mundo tradicional. E eu referi a isso como uma situação diferente que não existe. Porque, apesar de tudo, às vezes a discussão, foi mais no sentido de exprimir outra coisa. Porque às vezes a discussão faz-se da ideia, o que é o autarca de Melgaz e o que é o autarca de Melgaz, o que é o autarca de Melgaz. Mas, para o dificular, nem que fosse uma autarca de Melgaz e o autarca de Melgaz, o que é o autarca de Melgaz, o que é o autarca de Melgaz. Sou contra o ponto final, mas foi uma força de expressão. Isto é uma pequena modificação que sou contundente. Mas há aqui uma qualificação mais importante, que eu não posso deixar de passar a falar, mas é sobre a seguinte questão. Eu, de facto, tenho feito muitas acusações para, realmente, a atividade de muita agenda política. E tenho feito conscientemente. E o ano que eu tenho na Arsino Miranda, com simpatia de via, e também com simpatia próstata, se exagere. Eu gostava de clarificar que não exagere. Tenho, aliás, a possibilidade de ser bastante rigoroso. Porque nestas mantecas, até porque te envolvem tudo o que estou em sério, entológicas, mas sobretudo ao moral, dos visados, não se pode exagerar, não é, 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 não é. Se uma pessoa não está a ser séria, eu não posso dizer, não posso, por exagero, dizer-lhe, não posso dizer-lhe, não posso dizer-lhe por rigor. E tenho cuidado de ser rigoroso e não exagerar. Até porque o motivo que seria nada, como está em causa, não se pode conter variações. Portanto, tendo a ser pequeno, não, sou rigoroso enquanto faço um determinado tipo de acusações. Quando falo de nomes de pessoas, e faço muitas vezes, como sabem, tenho cuidado de ser rigorosíssimo, exatamente, para que não fique a ideia. E é por isso que eu me descendi aqui da palavra exagero. Porque se passar a ideia de que eu exagero, então quando sigo 4 pessoas, não, afinal só 3 é que são ligaristas, ao que é sério, nem me disse, não, não mais, não. Fiquem claro que eu não exagero, peço desculpa do exagero da expressão aqui, mas não exagero para a faldação. E tem a ver com uma questão, relativamente à questão do urbanismo, que é o que eu quero mais discutir. É assim, há um mecanismo muito fácil de correção dos crimes urbanísticos. Isso há de simulação. Mas como os meus amigos sabem, quando um agricultor faz um galinheiro no fundo de quintal, tem uma grande probabilidade de que se o fiscal da Câmara não está a ver, o galinheiro vai ser demolido. Mas quando há alguém que faz o número 10 anos, a probabilidade de ser demolido em Portugal é 0, que até hoje nada deve ser demolido. Nada. 0. O que eu quero dizer, aliás, estou a falar dos últimos 20 anos, há munições mais para trás. Estou a falar do século XX, estou a falar dos últimos 15 anos do sistema, enfim, autárquico, democrático, local. Por isso, esta é que é a questão. Os institucionais administrativos podiam perfeitamente perceber a decisão. É assim, bastará que se encontre um início, se não há nada perfeitamente, de outra forma é, há mecanismos. Agora a disfunção é utilizada. E por isso, quando eu digo generalização, generalização não é capitalização, e o pessoal da Câmara não é capitalista, eu digo que todos os políticos, que há um motivo em torno dos indivíduos, digo, aliás, que é meio dinheiro. Eu vou te falar, provavelmente, isso é um 10º. Portanto, um 10º é a vitória, na maioria, e dá dois teres. O grande problema é que a vitória manda na maioria de dinheiro. Essa aqui é a grande questão. É evidente que há uma grande maioria de tudo e por sério. Só que aqueles que verdadeiramente mandam, no silêncio não vai fugir, que seja a parte económica, são os que mandam mais, são menos, mas conseguem fazer mais, descerem mais do dinheiro do bem que recebem os nossos corpos. É por isso que eu gostava de ter, na atividade política, ou na vida pública, e isso é mais fácil, de teres aliados neste discurso. Porque aqueles que, por mim, têm a generalização disto, são aqueles que estão na atividade política, também não denunciam aqueles negócios que vêm à forma. Eu vou falar do Parlamento para não trazer isto aqui, que nem que nem a desconfiança de manuzinhos, não é esse o objetivo. Mas, os dois que estão no Parlamento, que vêm no dinheiro dos nossos negócios, têm mais obrigação de financiar isto que eu. Então, o que é que faltam para o Parlamento para o Palácio? Estão acabados com o tempo. Como vocês já sabem, a vida à parte, é como a vida política, dá um conjunto de benesses que muitas dessas pessoas não querem ficar. E alguns são até, precisamente, relevantes, que são os bilhetes para o cinema, conseguir mais pressas, andar a obra na casa, avançar a obra da tia, conseguir um emprego que passa por mim. E a maioria das pessoas, que, à custa destas migalhas, acabam por ser convivente e cúmplice para aqueles que, de facto, estão a mexer no filamento. E quando eu digo que a maioria dos autárquicos que foram envolvidos e negócios do urbanismo estão metidos, que são cúmplices em situações de corrupção, e corrupção no sentido mais largo, não era o caminho de corrupção para a primeira pergunta, quando digo a maioria, não estou a dizer que são todos, muita atenção, estou a dizer que são a maioria, quero dizer que, de facto, em 200 e tal Conselhos, são muito mais de 100, e são. E a prova, do lado disso, é que são detectados, sistematicamente, indícios que deviam ser demolidos, e sim, é de um Conselho, e não é do Conselho. Portanto, eles estão a ser convidados na medida em que, no atual, a defesa do interesse coletivo, e a defesa do interesse coletivo, é cumprir os direitos municipais. Só para acabar, e porque houve uma questão muito pessoal que está, a participação dos planos de direitos municipais. Sabem o que é que as pessoas não discutem os planos de direitos municipais em Portugal? O plano de direitos, não dizemos nem o começo, e está bem que não me conheço, mas não falo-lhe, mas o plano de direitos municipais, com escolas, com escolas, etc., são instrumentos que têm, são livrinhos, com centros de alartigos, centros de alpáginas, não sei lá, dos matos, é indivente que a população não pode discutir. Discussão pública não é isso, discussão pública é permitir ao público em geral, a quem tenha mais que a 4ª classe, conseguir ir à discussão pública. O plano de direitos municipais em Portugal tem 7 regras e uma máxima, aí sim à discussão pública. Porque as pessoas podem coletar ativo, saberia o nome do interdito, e podem ter um plano humano, uma capacidade de explícito. Agora, a discussão dos planos de direitos municipais em Portugal, o que é que nós sabemos de corporativa, quem são as corporações que entram isso? Os políticos, os engenheiros, os arquitetos, os promotores, acho que não está, mas só os especialistas, só o sistema é que pode discutir um plano diretor municipal. E, portanto, o que eu gostava de ver, é realmente os políticos mais interessados na transparência, a dizerem isso que eu estou a dizer, e a, nos seus próprios locais, fazerem, como eu fiz quando eu estiver em Rua da Padigia, tentarem simplificar os planos de direitos municipais, que, evidentemente, não se faça, por exemplo, as páginas, ou uma e dois vezes. Isto é um processo, tem de ser, obviamente, gradual. Mas, o que importa aqui é a tendência. É um processo de simplificação, de maior transparência, de maior seriedade, e, por isso, aqueles que me criticam por eu iniciar estas situações, e, naturalmente, eu dou um banho com a política, não me dou nada mal, me traem. Gosto até que me critiquem e ser sensível aos argumentos, mas gastem essa energia toda, a tentar simplificar e tomar os leitos mais transparentes. Começamos pelas perguntas, e depois com uma espécie de deputação final, não sei se pudermos dar uma oportunidade. Vamos primeiro, não, primeiro. Primeiro, o que é muito concreto que é, e quando as perguntas estão reticenhadas, o que é que acontece, o que é que eu acho? Eu acho que, em nenhum caso, pode haver esta inversão para a organização. Foi muito claro, e até para as forezes em que estou de acordo com o meu partido, o Correio da Serra, do meu partido que é que não pode ver. se é mais fácil de ser vice-presidente da Câmara, ou vice-presidente da Câmara, foi a questão de fazer os números do meu partido, não sei. Não sou vice-presidente da Câmara, nunca fui. Devo dizer que é muito exigente ser vice-presidente da Câmara. Primeiro, como muitos vão ser sábado, para ser sábado do pai, ser vice-presidente da Câmara não é necessário estar com uma parte aberta, que é sempre o primeiro do matinário, e o primeiro do matinário. Depois, o serviço da Câmara é muito exigente, porque, ao menos que todos podemos, temos sempre a representação política pelo serviço da Câmara, a Câmara. Portanto, é um cargo especial do serviço do serviço. Ainda para cima, não é necessário. O serviço da Câmara, as pessoas têm este item bem, muitas vezes bem citado, de que nós acordamos a casa às costas, que é que o presidente da Câmara puderam aparecer as outras coisas, não é? Não é bem assim, mas, de fato, um bom trabalho, que está muito dependente dos vice-presidente de Câmara, e isso é daquilo. Eu deixei um movimento, um baio, em um tal, para vice-presidente de Câmara, porque achei que era um grande vice-presidente de Câmara, para um cidadão, e não estou nada a depender, a fazer como é essa decisão, como é o Manoel. E não é necessário, mas, vai, é muito... grande fiquete para mim, e é muito... Eu gosto de ser hoje, de ser aqui, a verdade é a cidade de Câmara, de Câmara, de Câmara, grande condomínio de Câmara, de Câmara, uma cidade fantástica, como é Francisco. Portanto, é fácil de ser presidente da Câmara, de Câmara, mas, por exemplo, é esse assunto. Mais duas... Mais dois comentários, já do final. Esta parte para mim é muito muito interessante, e, por um lado, é muito importante. Eu vim aqui, primeiro, eu sempre gostei de pensar as coisas, e fazer as coisas, com as pequenas questões de Câmara, de Câmara, e às vezes são um difícil, como dizia, aos filhos, em concreto, é que às vezes é muito bem fácil de distinguir, ou seja, que há alguns meses de um meio, mas, também, com um conforto de espírito, porque, se quisesse, podia recandidatar, e também decidir não me recandidatar, não posso mandar uma parte. Portanto, estou perfeitamente a me traduir-me para tudo nesta profissão, perfeitamente à vontade, conhecemos-me para dar a minha opinião, e com quem tem essa forma, tenho muito, mas uma delas é que não faço crédito. Portanto, digo sempre aqui o meu peso, e também, se assim não fossem conseguir isso chegar ao meu fado, no meu fado, e quis-me contar com você, porque, portanto, por isso, o desenvolvimento local, e sobre a paralisação da data, duas últimas gestões. Percebi há bocadinho, falou-se aqui um bocadinho, da nova geração do público, se é muito diferente, se vai ser pior ou se é melhor, não sei. Primeiro, acho que é nova geração, ainda é que tem que ser para ter um leite de 20 anos, na temporada anterior, e mais verdade. Segundo, a nova geração teria, pelo menos a obrigação, ser pelo menos melhor do que o anterior, porque teve a oportunidade, que a democracia e o secretário devem ter condições excepcionais, se tudo ao nível da educação, para estarem mais preparados para o nosso filho, que é isso, aposentro. Eu espero que isso, nas próximas leituras, não se falar, porque se demonstra que quem está a união mais bem preparada, ainda é um melhor programa para os seus cidadãos, por favor sejam decisões. Façam-me por um. o que é que os candidatos, a nossa presença, sequer um presença de junta, propõem as nossas regras, não deixem um profundo silêncio, vai de um lado a lado, a qualquer coisa das pessoas. Seja com os candidatos, que sejam exigentes convosco, como a nossa democracia, sejam exigentes convosco, a qualquer coisa que eu vos passo. Mas, se, por outro lado, também tem algo receio, uma organização que os políticos, têm a ser formatados, hoje, simplesmente, da Secretaria das Mulheres, por alguma ajuda dos partidários, que, do meu ponto de vista, de início, se encargo bem. Não tenho a certeza que tenham sido as outras do nosso país grandes escolas de políticos com o que é grande. A política de discutir as coisas, de discutir as cidades, discutir as pessoas, discutir os problemas e encontrar problemas. É o que traz soluções para os problemas. Hoje, felizmente, nas novas gerações de recursos do Partidário, vejo gente muito interessante e mais comparada durante 20 anos no Rio. E, se quer, vamos pagar esse preço, pelo menos ao nível nacional, por esse IAT que está a crescer com uma formação internacional, com esse tamanho de gravidade e internacional. Em relação às vezes ao nosso passeio, este é um grande tempo. Passei oito anos da minha vida, tendo que dar o número conseguido, que a Câmara de Cispa se fosse mais transparente e poder ter-se melhor. Tentando, como dizer o Paulo, desculpa-lhe destacar aquilo que é muito mais critério, que é muito mais disponível. Quanto mais pessoas utilizando as novas tecnologias, o serviço de sociedade e a informação. Entendo que não é assim tão complicado estimular a destruição. A Câmara de Cispa, como vocês perceberam, era um bloqueio para todo o lado político, também um bloqueio para todo o lado dos cidadãos. Mas foi o único que investi este saldo, e mais de nove saldos, quando lá no Rio Grande, fiz um peito com todas as freqüezinhas para discutir o evento de transportes públicos do Conselho de Cispa. E está permanecer, em todo o saldo, muitas vezes, e há um lugar de alto, mais uma semelhança de cidadão. Porque perceber que é um assunto importante, se calharia que tivemos uma onda, que também nos precisamos de solidariedade para essa situação. E, portanto, eu acho que é possível, e como eu, se calhar, hoje eu tenho 15 anos, eu acredito que é possível, uma vida na hora da nossa comunidade, da nossa vida, de ser um otimista, ou seja, eu só espero que, da vossa parte, continuar a sentir o que há uma exigência que vocês têm tido nos últimos anos, convosco, com os vossos vizinhos, com os vossos cidadãos, e, sobretudo, com os vossos produtivos, como vocês têm aqui hoje. E, portanto, ter alguns pedidos, por uma vez, ou por uma vez, com os vossos cidadãos, com os vossos cidadãos. Obrigado. Bom, depois que vocês vão colocar-nos a aliança, a primeira vez é a abertura de uma exame, na final da organização administrativa, e eu continuo a achar, penso-vos só, penso-vos a ver se a gente ficou uma coisa, em relação à organização administrativa, eu espero que toda a gente tenha uma consciência que já foi decidida qual é a exceção da próxima junta. E, portanto, é que isto dá a lei. A lei que o Parlamento votou, a lei real, diz que é sério, o que você me quer dizer, é prevido. Portanto, se alguém aqui ainda tiver dúvidas sobre a Secretaria, esqueça. Isso é bom ocupar. Ok? Só para usar essa norma. Está a seguir, está a legislar, há todos os votos, está a ser comércio, a todos os votos, ao mesmo motivo. Eu ia dizer, precisamente, com esta questão da reorganização da estrutura, justamente, como há pouco, assim, a maior-se com muito experimentalismo. Então, em toda a resta, a questão há muito experimentalismo, qual é a questão de serviços, 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 importância de serviços, às sete mil horas e certas, certas, as diversas e certas decisões judiciais e do público que a gente tem que achar. Finalmente, a pergunta é do Manuel Marinho sobre a dez discussões que eu percebo aqui, eu percebo aqui o que quer dizer. Da nossa parte, nós temos de ser ao Jogo Democrático, que a gente, pelas que é, já desculpa a participar de os Jogo Democrático, nós já desculpa a dar à aula. Obrigado. 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 A junta de freguesia, se tem só autonomia para passar o ensino ao pé, e para dar-se-lhe ideias, eu acho que não é a primeira vez que a junta de freguesia. Se, nas novas universidades que vai haver as questões de freguesia, se as câmeras, não vou falar só com o fim, porque eu vou falar nas outras pessoas, se vão dar mais poder à junta de freguesia, para que tenhamos alguns dos problemas, no caso de um buraco, no caso de uma parceleira que está em desigual, no caso de um sinal, que é a junta de freguesia, qualquer coisa do género pequeno, de que a junta de freguesia se puderávamos todos. Bom, agora, eu quero dar-lhes para a mesa, e eu sinto que vou recusar 30 talados atrás, de um projeto, onde havia, de facto, muitas discussões, participávamos. Eu estou a olhar ali para dar-lhes isso, ainda é o seu centro de abrigado. E ainda estou a regular-lhe assim, enquanto eu posso, e os primeiros problemas que estão aqui, eu era genuíno, nessa altura, eu me quero já, e é complicado, e nós é complicado, aqui nos divulgamos, e hoje vou ver toda a discussão aqui, até sobre direito, sobre leis, e eu acho que estamos num país, pois a legalidade começa a ser forte a causa, porque qualquer uma democracia tem de querer primar o quê? Querem os tribunais, e sobretudo querem a Constituição. Enquanto nós vemos óculos de soberania que nem sequer cumprem esse artigo meio-lei, e quando a óculos de soberania que julgam sobre essa Constituição, e depois nada, se tudo é constitucional, e nós vemos leis de orçamento na certa questão, isto começa a ser a pior parte. e não é só, tal, é uma questão da pluralidade, não é uma questão da legitimidade, a legitimidade não se põe em causa, a eleição da ação da União Europeia, automaticamente, o governo está desculpado pela mágica. E depois, é outro problema, é que eu vejo que o presidente faz a União Europeia, porque é a Casa da Democracia, faz umas regras e não faz outras. Eleitos é o professor do presidente, e ele não tem a guardar para aquilo que foi eleito, e assume-se como reformado. Vamos a fazer-se também, porque não tem esse a mesma ver, é eleito, dá-lhe o seu nome, tem a candidatura que é pessoal, é eleito, e depois quer a reforma e não quer o ordenado do presidente. Portanto, queres-se dizer, começam a vir todos, trocados, e depois, tudo o resto, começa a ser de nossa casa. Eu sou o professor da Oliveira, apelado precisamente, até porque é uma geração, de facto, mais qualificada, entre o ensino, ou pelo menos, estudou mais, mas não participa, quer por razões de tecnologia, quer por razões de muitas coisas, não participa. E por isso é que eu vejo, por exemplo, a Nina ou o meu da União Europeia foi despedida. E de facto, e de facto, eu não entendo um amigo ou dos outros, não esteve o presidente, o presidente da Câmara, e quando se discutia uma questão concreta, que era aqui, esta comunicação, que é, em um fundo, uma comunicação estrutural, do lado, não tem de facto de via de comunicação, e o Manuel Lajardo que o presidente acaba respondendo, é assim porque é o estado determinado, ou não é de facto? E isto, é claro, não haja discussão. E, portanto, não é que eu estou de acordo com a limitação de maldade, sempre, de facto, é que o governo, é todo acordo. Assim como o estado de acordo, o estado, não, que nasciem os partidos com 204 da aula e recebem parte das campanhas, depois de anunciados, com interesses privados, de acordo com os passamentos, como é noutros países, porque acho que mal, e por isso é que depois se dizia esta lei, que se já termos dos impostos, a participar das trabalhas, das leituragens dos partidos, e depois se torna a quem lhe livre mal a conta, que quase ele só tinha recebido. Por isso, estou de acordo, finalmente, e por isso é que eu pergunto, se a lei de problemas da prevenção a trazer os grandes centros privados, ou até estou de acordo que haja, de facto, uma certa diminuição, ainda que os presidentes juntas caíram a maldita sobre o grupo. Enquanto, acho que nem, e aqui, nem ganham nada ali, acaba-se por elas, acaba-se por centenas, acaba-se por isto, acaba-se por aquilo, e cada vez se isolam mais. E era isso que eu gostava que a mesa respondesse, se está, de facto, a garantir ou não a equipe do que o governo do Paulo é o nosso lado, e o que é a área, então, o que é a área? Agora, se nós... esta lá, não fica um pouco bem, senão, porque a ordra já vai ser uma avançada, e, se nós começamos a agir ao, e tem o que é o seguinte, é o governo do Paulo. Portanto, vamos começar desta vez com o outro, e com os conjuntos, e com os conjuntos, e se acorda, o outro, e o outro, e o outro, e depois, o segundo, o outro, o Paulo, e o outro. Em relação à primeira questão, a colocar a minha mesa, enquanto mesmo, da Assembleia, a Fregues e a Eduardo, a indivisão e a indivisão, o que nós temos, a segunda, a nossa missão é, é sempre, nós assumimos um projeto, assumimos um plano, tentamos colocar o plano em prática, se é o projeto possível, colocamos, que nós temos, são todas as ferventes, porque é aprovadas as nossas decisões, outras vezes que não são aprovadas as nossas decisões, para quem dizia ou, muito bem, porque é da pessoa de entrada, nós vamos ao outro lugar de warmão, e não fazemos o contrário. A nossa missão é essa, é ser de ir ao endor, bem só daquilo, com nossos representantes, avançadores, dos quais eles também nos fizeram eleger. Portanto, a nossa missão e a nossa objetiva de saúde é que aquilo que nos move é só isso, é o nosso impacto que não é absolutamente mais grande. Em relação à questão do Sra. Grande, à qual supostamente a pressão do poder local realmente, eu vejo, de volta à questão da realização do Sra. Pico e ao Sra. Pico, claro, pensei-me a todos os primeiros que se tivesse a pior intervenção do Sra. Pico, com muito poucos de conhecimento, com grande déficit de discussão, também, penso que isso sim, por isso, aliás, nós estamos a ver com os 205, que deveria-me para que o vença essa discussão, porque, o que diz a LACAR, queria-nos conhecer, queríamos que houvesse uma altura total de horários outros e que se estivesse, realmente, uma decisão, que fosse a lutar o próximo, e eu entendo que esse experimentalismo, ao nível da re-organização em termos de serviço, possa, eventualmente, provocar uma certa definição do Sra. Pico, que se eu confiei em alguns problemas de agressão, eu não confiei em outros, e eu não confiei em outros, moradamente, em termos onde nós estamos exigentes, não concreendo, por uma forma de descaracterização mesmo, da questão pessoal e do nome que é social, mas mesmo cultural, todo o que meira que a descaracterização é esse nível, é que viveja essa situação por uma preocupação. E, eventualmente, poder-se estar numa fronteira, a esse nível de passar, de atravessar, nesses parados, nesses possegórios. E, eventualmente, a resposta é rápida e pronto. Todos? 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 Não vou esclarecer? Tá bem, uma coisa. Coisas diferentes. Uma coisa é saber o quanto estás a saber-as em relação ao nível do senhor, e ai, ou a nosso primeiro programa, é pelo mundo, né, muito a acertar e de se sentir motivado, até cá estás. Até são coisas diferentes. Uma coisa diferente pra mim é, são coisas diferentes, o professor, que está tudo de falar porque as pessoas nadarem a minha meteste à opinião, e a meteste à opinião é, uma coisa é um convívio, outra coisa é um anúncio. Ok, só perguntei, se eu não convide, connosco sei que eu vim também no Facebook, além de dizer que eu fui convidado, mas está cá, estou cá como hoje, não é? Então, além de eu convide, vim no Facebook. Então, mas eu sei sempre que eu sou convidado, exato. Convidados? Convidados. Ok. Em relação ao resto, quem faz o serviço de valor que vocês imaginam, é o serviço de versão. Acho que é mais importante a relação até do meu. Em relação ao resto, tem que dizer uma coisa. Começando, começando, admiti, afinal de tudo. Eu tenho a saúde de um amigo dos cidadãos, que, ao meu mesmo amigo, abraçaram-me a causa do público, desde as assembleias, para dizer, as assembleias principais, levaram-me definitivamente. Ninguém vai, não procura, não dá-se preciso qualquer. Estou a olhar para ti, começaram-me a ser a escolher, a escolher, a escolher, e nunca me passou a cabeça. Mas, por exemplo, a escolher, 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 a escolher. Não, não foi assim. Portanto, é tudo o que eu entendo, é... Não, não é de ficar com a opção. Forças da escolher, não é? Não, não é de ficar com a opção. Forças da escolher. Nenhum. Não, não. Agora, queres-me dizer, por favor, se na vida, eu entrei na vida, com o único presidente, a escolher, não poderá-se a escolher, o que disse a minha principal, que eu entendo, sei que a escolher da América. Se nem está de novo, eu não devia-se ir publicar. Para ser minha principal, eu não estava aqui hoje. Ok? Claro que há uma marcha, que as pessoas estavam assim, se tinha o resto, não conheceu, tem o que fazer. Portanto, se for isso, não é uma abordagem. A 100% da Câmara, não saia, e da nada de visual. Portanto, a coisa que seja, cada um de nós numérico de estes carros, vai ser profundamente um limpo, com uma vontade de querer este contribuído, porque se não seja um treinador de vanguarda, eu não faço a escolher. Isto é uma coisa para explicar. Sejam funções distribuídas, sejam funções distribuídas, sejam funções distribuídas, sejam mais liberativos. Estudarão ao final. Portanto, um público, diretamente, que acha que a transferência contém com os meus pacientes, e se próximo executivo da Câmara, vai alunar as mulheres das freitas. São duas perguntas. Uma delas já me passa no debate, quais são as maneiras competências das mulheres das freitas, e, de facto, começaram a ler praticamente o que disse que não é. Estudarão ao início de pouco, há alguns pais que estão aí, e tem mais outros. E muito daquilo que os doutores fizeram no Brasil interessantes dos outros, foi esquecer o Rei da Lei da Lei da Lei da Lei. É claro que há muitos filhos, houve muitas almas filhas, que decidiram delegar-se ou delegar muitas pessoas nas outras freitas. Estamos passando a um determinado envelope financeiro. E as outras pessoas têm esse envelope financeiro com o conjunto de funções. A primeira vez, ao nível da posição de tal dos movimentos. Agora não pode ser um problema financeiro. É mesmo por aqui, para que depois olhamos pior. Agora, vocês vão ter que perguntar, com a quantidade de saudade, se faz parte ou não, do seu programa, com o forço das competências ou das freitas de freitas. E o que eu sei dizer é assim. A realidade, desde que os freguesias mantinam, não vai ter nada a melhor qualidade de parte. Foram feitas. Se deu-se um modelo, ou qualquer outro concordo, também de freguesias. Muitas delas em Espanhola, muito específicos do país. Portanto, o que está mal, nesta, se não há uma forma disparada, é ter-se ligado pelos freguesias no futuro, com o argumento da droga, que era preciso poupar dinheiro e se dizer que não era museu bem. Porque os único sítio, como ponto de vista, quanto economista, em que se consegue economia de escala, não é dos serviços prestados pelos freguesias, mas é dos serviços prestados pelo município. Onde é possível ter economias de luxo, pelo menos, do ponto de vista, é distribuição tarde, é distribuição tarde, é na regula de ruiz e no lucro de serviço. Agora, não estou a ver, ainda por cima, com estas megafeiras de 50 mil habitantes, que seja possível sequer constituir alguns gabinetes boncares, quase tão grandes, também, algumas ganhas, para tratar os problemas de trânsito, para tratar os problemas de determinado tipo de força. Acho que há aqui um problema de escala, acho que uma furagem política, da comunidade de trânsito, do meu ponto de vista, porque lá está, na agregação das autarquias, não era a trânsito, era os municípios. É, de um ponto de vista, aquilo, ou não podia. Quando o país puder poupar algo de coisas vindo, nem de escala de maior, mas não houve, infelizmente, furagem de países. Portanto, acho mesmo, respondendo a aquele crime, a Deus perguntou, que o retrocesso que vamos ter é esse. Portanto, apoio que a proximidade, não temos certeza de que a gente tem que se via, os seus cidadãos, os seus filórios, que serão, os nossos olhos e os nossos ouvintes no terreno, alertando-me para as questões como está, mas vai para o grande jornal do cidadão, e se vai para lá. Não sei tudo. Portanto, não sei. De forma, é preciso ser especialmente ágeis encontrar um mecanismo alternativo, quanto mais rápido que seja, aos decisores políticos em que virem para a questão, para resolver os problemas quais que pensam as pessoas. Normalmente, não são os grandes vias, não são as grandes vias de futuro. É o seu dia-a-dia, é um pequeno problema, é o posto de cair, ou se não tiver mais. E acho que mesmo que digo que o reino-bispo dá um processo. A resposta também é uma interpretação do que teve, o que eu disse, houve a questão da participação, enquanto temos algum responsável, mas um apoio, no caso, houve o Guedes Vines, que era nosso Presidente da Câmara, dizendo que não está vindo a fazer uma operação de ingresso, eu não sou advogado do Presidente da Câmara, mas... Não, 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 foi da ligação da vida de mim, foi da ligação da vida de mim, e disse bem, até gostava de dizer no debate, a indicação que eu fiquei, na altura, na minha memória, não foi do género que foi participando mais na vida dos partidos, tudo mais se formos TODOS para ver dos partidos, se vocês terem ideia, a lideração do Partido Federal, são de 2% das pessoas, vão chegar a 2%, é que têm algum tipo de militância. Nos Estados Unidos são 20% cidadãos. Se é observado, é diferente, mas conseguimos pensar, quando era bem, enquanto ouve, o que é que temos que fazer para garantir que o nosso país é melhor, como é que este grupo de expressões entre os partidos do mundo. E, ao contrário, não estou muito preocupado com este passo a meia-noite, perceber as nossas caras, um bom debate, é sempre um bom debate, e antigamente as grandes pessoas, se quiser passar por meia-noite, mas só para perceber que não temos que uma satisfação de estar aqui conosco hoje, poder partilhar pelo menos os meus vitais e ter mais sobre esta estratégia, apesar de não ter o peso e a experiência, então, o parque da idade, para com o mundo do ultracalumbrar, estes meus, não é um tipo de parque da idade, mas é que eu tenho que ser aqui hoje, é que eu sou hoje, partilhar com o mundo, e aqui nos meus colegas, com o retiro também, depois de estar aqui, muito mais a meia-noite, é muito importante. O problema não será propriamente das pessoas que chegam aqui, não é que vocês alongam-se, nas vossas ideias, nas vossas fervores, e o tempo é escasso, porque isto começou à 5 da tarde, e supostamente uns 5 minutos, para ter uma das respostas. 5 minutos, são horas tocadas aqui, perfeito, esteja perfeitamente à vontade, a vontade, e eu estou sentado, e estou a olhar para a cara destas pessoas, elas estão a alcançar a ver tudo o que é que é dito, mas, repare, cada um de nós, tem que limitar o tempo para trabalhar com vocês. Se você for mais 10, daqui um bom garabinho vai para o A20, e o Narciso fala mais 30, e o Fernando vai para o A40, e depois não mudaremos, porque talvez até as pessoas também vêm em volta a nós. E isto, é sim, supostamente, vêm com duas perguntas, que é a limitação de mandados, e, ao tanto, de desenvolvimento local, e estados, extrapolando aqui um assunto. Mas isto vai significar o carinho. Agradeço a imensas provas que eu disse, mas não, não significa esta limitação do tempo pela meia-noite, com a minha ansiedade de abandonar este local, para não perder... Tu és isso que eu disse? Ninguém disse que eu disse aqui na sala. Mas, no entanto, gostaria de deixar aqui em parte, vê o teu, tem que ser evitado para a redução. Eu acho que vai. Tá bom. Até vou falar, e a gente põe a ideia. Bom, mas ali, cinco minutos, vou responder a tudo, nem vou responder, faço as questões que foram necessitadas. E, começo já no seu agradecimento, eu acredito que é o meu amigo, que é o convidado para a clínica, que é o que eu gosto, eu estou dando uma data interessante, eu tenho, foi me derrubado para o Estado. Quanto às questões que me foram divulgadas, ou que foram atingir, uma época que é muito, muito importante, que é a questão, que foi colocada na Asps 5, que é a questão da tela das empresas, das empresas, que nós fizemos aqui. Nesse momento, meus amigos, está a começar em todo o país, algo muito, muito esquecido, que é, com o símbolo dos mandatos aos presidentes externos, ou seja, por causa da modificação de mandatos, ou desconseguradoras de qualquer que me passe a assistir, apesar de todas as limitações que há na lei, está a entrar gente nos quadros, que é uma luta, obviamente uma luta que dizemos neste momento, já vem aqui no país, mas de norte a sul do país, como aproximar das eleições, portanto, o fim dos mandatos ao concurso, nas empresas principais, nas agências, e o nexo, o pessoal lá do Nascimento Miranda, e bem no local da sofrimento de organização, nas fundações, nas próprias camas, está a entrar pessoal às cadernas. Isto, por exemplo, as pessoas vão tentar garantir taxa para servir para os seus amigos, vamos a falar. É claro, não é que o pessoal do atual, as instituições são maiores, mas muita atenção, porque isto está a acontecer. Eu nem sei se não que iria haver alguma reflexão legislativa, no sentido de tornar, como é que se diz, nulos, nulas, todas as contratações feitas por um grupo de investimentos. Eu não sei bem como isto se resolve, praticamente, mas toda a gente está a entrar nos quadros, das caixas, das agências, e o nexo, deveria ser declarado muito difícil da coisa para os turistas estudarem o país de São Paulo. Estava dos processos. Quando há os processos, enfim, eu não posso dar uma dúvida aqui na exacto e vou já explicar o quê. Eu intervenho de mais contextos. Por um lado, sou testemunha de muitos processos, em que as pessoas entendem que, por qualquer razão, não contribuíam a destemunha e podem ajudar ou contribuir com os procedimentos a destemunha. Por isso, é extremamente eu ir aos tribunais, destemunha em processos que têm normalmente a ver com os textos. Não são as pessoas que se escutam na vida. Mas, portanto, assuntos de dimensão que eu vou muito a ter de mais a proletar o país. E gasto de tal forma. Depois, não só de tudo mais, mas também há a discussão. Dentro de órgãos de advogados, quando há de ligar-se a beleza de advogados, não há processos dentro da ordem, em órgãos de advogados e em entidades do mesmo direito. Eu também sou chamado, muitas vezes, a ser testemunha desse processo e também me faço, não vou dizer que isto se faz com gosto, mas faço com sentido cívico, acho que tenho essa obrigação. As pessoas conviviam em mim para ajudar a esclarecermos um determinado assunto pelo plano natural. As questões já mais, para alguma dimensão, têm a ver com renúncias do urbanismo, processos que me chegam nos mais diversos dias nos últimos anos, já há muitos anos, então vou catear para o município público. E, nessa matéria, denúncias na área do urbanismo, eu sou sobreviver. Estamos participando mais na vida dos partidos, não é se formos todos para dentro dos partidos. Se vocês terem uma ideia, só na política integral, só de 2% das pessoas vão chegar a 2%, é que se é bom, se é bom, é diferente. Mas nós conseguimos pensar, verdadeiramente, enquanto o globo, o que é que temos que fazer para garantir que o nosso país é melhor, como é que existe uma discussão entre matos e humanos. E, ao contrário daquilo do mundo do outro, não estou muito preocupado com este passo, obviamente, perseguir as nossas caras, um bom do mate, é sempre um bom do mate, e antigamente as grandes pessoas fizeram passar para o tempo, mas só para dizer que não é um extremo, mas é uma satisfação de estar aqui com nós hoje, poder partilhar, pelo menos, os meus vitais, sobre esta matéria, apesar de dizer, o peso e o peso da experiência, para o lado da realidade, para com muito ultracalum dar, desde os meus, mas não vou tudo partilhar, mas é que eu tenho que ser aqui hoje, é que só hoje partilhar com nós aqui com os meus colegas, porque a gente também goste de estar aqui, muito mais uma vez aqui também. Só um caso pessoal, o problema não será, propriamente, as pessoas respondem aqui, onde é que vocês arrombam-se, nas vossas ideias, nas vossas fervores, e o tempo é escasso, porque a gente começou às 5 da tarde, e supostamente uns 5 minutos para aquela uma das respostas. 5 minutos são horas tocadas aqui, portanto, isto é perfeitamente à vontade, a vontade, e eu estou aqui sentado, e estou a olhar para a cara das pessoas, elas estão a resolver tudo o que é que é dito, mas, repare, cada um de nós tem que alimentar todo o tempo para cada um de vocês. Se você falar 10, daqui um bom cara vai para o A20, e o Narciso fala mais 30, e o Fernando vai para o A40, e depois vamos no caso, e depois até as pessoas com ninguém é igual para nós. E isto, é sim, supostamente, tem duas perguntas, que é a alimentação de mandatos, e autárquicas do desenvolvimento local, e estados extrapolando também o assunto. Mas isto vai significar o que é bom. Agradeço imensa por as pessoas que eu disse, mas não estive esta alimentação do tempo pela minha mãe, com a minha ansiedade de abandonar este local, para não perder. Foi assim que eu disse, ninguém disse que eu disse aqui no Sábado. Mas, no entanto, o senhor disse que seja a verdade de parte do teu, que tem que ser invitado também do pessoal, pelo excelente. Bom, mas se eu de 5 minutos, que eu vou responder a todos, nem a mais responder, mas faço que às questões que foram assicinadas? E começo já a fazer agradecimento de esse vergonóico que fui convidado para mim, porque eu acho que gosto, esteve fazendo uma data interessante, foi de junho, foi muito elaborado, para visitar. Quanto às questões que me foram convocadas, Uma acta que é muito, muito importante, que é a questão da tutela das empresas, dos empregos e dos equipos. Neste momento está começando a dizer algo muito, muito esquisito, que é, com o fim dos mandatos de órgãos de presença externa, que vão ser, por causa da limitação de operação, ou desconseguradoras, ou qualquer que lhes passe a assistir. Apesar de todas as debilizações que há na Lei, está a entrar gente no quadro, que é uma luta, obviamente, uma luta de vida que dizemos desde o momento, já vem aqui no país, mas de norte do país, com o aproximado das eleições, portanto, do fim dos mandatos de do grupo, nas empresas principais, nas agências e com ex, só lá do máximo de grande, e vem um pouco da sofrimento do coração, nas fundações, nas próprias câmaras, para entrar pessoal às cadêutas. Isto, por exemplo, as pessoas vão tentar garantir taxas para servir para os seus amigos, vamos a falar. É claro, não é que não está há 8 anos, as restrições são maiores, mas muita atenção do que estão a acontecer, porque nem sei se o que havia a diretora que faz uma posição legislativa, no sentido de tornar, como é que se diz, nulas, todas as contratações que vem, durante o momento. Eu, que não sei bem como isto são, só jurídicamente, mas toda a gente está a entrar nos quadros, das casas, das empresas principais, das agências e colegios, que deveria ser declarado um novo tipo de vista, pois é para os juristas estudarem como isto são só. Eu não posso dar uma dúvida exata, e vou já explicar porque eu intervenho em várias contextos. Por um lado, sou de distribuir muitos processos, de muitos processos, em que as pessoas entendem que, por qualquer razão, não contribuem mais, não podem ajudar ou contribuir com os conhecimentos da história e tal. Por isso, é frequente eu ir aos tribunais, discriminarem processos que têm normalmente a ver com os três, com relação com o público, com o bananismo, etc. Não são duas pessoas que se insurgiram, não há disso. Mas, portanto, assuntos de dimensão que eu vou muito a ter demais a colocar em causa disso. E gaste-me também. Depois, não só os tribunais, mas também há outros problemas. Dentro dos órdenes adorados, quando há ligação do leito adorado, não há processos. Dentro do órdenes adorados e habilidades do mesmo tipo, eu também sou chamado, muitas vezes, a ser testemunha desses processos e também me faço, não vou dizer que isto se faz com gosto, não há do que se dar gosto, mas faço como sentido específico, acho que tenho nessa obrigação, porque as pessoas confiam em mim para ajudar a esclarecermos um determinado assunto, por isso que eu vou lá entre o meu trono. Acho que as coisas já há mais, para alguma dimensão, tem a ver com denúncias do urbanismo, processos que mexeram nos mais diversos dias nos últimos anos, já há muitos anos, e que eu vou cadeando para o Ministério Público. e meça na pele, denúncias do urbanismo que eu sou sobre a verificar, e que acho que a minha opinião tem por sério com a informação, não me corre, é em todas as situações anteriores, com razões de graça que eu gosto, com respeito, porque eu me desculpava, que esta cara não foi lida de razão. Portanto, não fez uma única presença. E aí, faço questão de aceitar este problema, e tem que saber algo mesmo. No entanto, tivemos aí, para manter esta posição, eu acho que, Alegra Alves, não vai descredir quase lá, porque há, devem ser poucas dezenas das autoridades que desculpem, a sério, Alegra Alves. A sério, Alegra Alves, de forma, os políticos, de carácter local alguns, nem de todos, provocaram uma discussão sobre esta matéria e se tem de fechar. Para o final, foi só assim que aconteceu. E alguns, que aconteceu, não vai se organizar com algumas raponhas de meios financeiros, para algumas imprensas, para pagar caras milhares e fazer manifestação. E até ele agiram, para mim, é uma satisfação pela manifestação, por razões da minha sensibilidade, ideológica, só que se resolve nada. Isso é, deitar o coelho aos olhos das pessoas, da mentira às pessoas. E a única coisa que eu digo, é que não se discutiu mesmo nada, mas a minha preocupação é onde é que, de facto, resolve estar, que eu não tenho disponível a minha preocupação também é, perante a facilidade das pessoas. Não aconteceu nada em Portugal. No longo do meio, a outra coisa, nada. Não se acarregaram freguesias, mesmo as pessoas só não perceberem isso. O culto, obviamente, é que dá-se comigo, mas também o que dirijo das pessoas. Quando for-lhe a votar nas próximas eleições, você perceber é qualquer coisa, que é um bocado diferente, e não, assim, não sei se vão perceber todos. E esta é a questão. A questão do fim é esta. Não é que dá a constância de que ele se escuteu ou não se escuteu. Segundo a questão do fim, se os altares, genéricamente, ou seja, tivéssemos um pico eliminado, aqueles que promoveram os papos e o senhor que puxaram, não podiam ser invidados, obviamente. E se nós não léssemos a democracia à sério, e se nós léssemos a democracia à sério, e se nós, quando falamos em qualificação da democracia do teu tal, avaliássemos primeiro o verdadeiro sentido dessas nossas discussões. Não era aqui que podia chegar, sobre as novas gerações de políticos. E agora, na boa, o que é a tentação? Por isso, eu sei como se nós léssemos, mas nós léssemos, nós léssemos, e a gente sabe assim quanto é que está a questão da questão de fazer. Não é que não é que não é. Quer dizer, não disseram que devem aparecer, mas quase disseram isso. Porque não houve um lado. Não houve um lado nenhum. Ou não houve um lado nenhum. E, portanto, quando nós chegarmos agora, em simples, começamos a ver, a maior parte dos presentes, ou não é a maior parte de uma produção, já não pode ser a maior parte, mas como nós vemos, vimos, que é uma maior parte dos candidatos às juntas que ficam. São. Altários. Que estão em funções. E vão estar lá todos os ativistas da discussão do Centro de Fijá da Galera e Obras. Perceberão-nos a pretender. O que nós vamos dizer é que uma pura tenteira. Não foi uma obra espirante dele. Eu não concordo com o livro. Não foi uma obra espirante dele. Toda esta gente a seguir. O governo, não é uma cunha. O governo, não é uma cunha para mim. O governo, não é uma cunha para mim. O governo, no cunha, não é uma cunha para mim. Que é que eles estão a ofender? O que eles estão a fazer? Os brasileiros e o São Pacífico. Ficaram intertilos as suas críticas, intertilos. E depois da coisa no passado, ou da coisa no passado, Como está, no plano teórico, bem em cima, bem baixo, no primeiro passo, arrega as quatro diferenças. Por culpa dele, os americanos dizem que devem ter seis países. Mas não é exatamente. Eu digo a eles, nós, eles encontraram um fenómeno como aquele, em que apareceu lá um tempo, do Alberto João Jardim da Madeira, em que toda a gente fugiu do rabo à saída, e disse que o gajo tinha um pau, quando não era dado. Todos os membros são mais responsáveis de tomarmos os arranjos da situação na Madeira. Porque foi tudo o que permitiu que acontecesse aquilo. Assim que vos estou dizendo, todos. Mesmo aqueles que são grandes políticos, e que foram grandes titulares de cargos políticos, e que são pessoas notáveis na nossa democracia. Então, vamos agora no Universo. De maneira que... Vamos ver o caso igual que nós estamos. Num país que a desgraça concorrente, e que isso concorrente, em que o grande debate que se trata em cortes, não diz-se um pouco, é destruir gente. E pior, o grande debate que se faz, é nós que temos a fungência que isso vai acontecer. Para dar o seu aumento. Existem pequenas bases, aliás, do outro país, a fazer tudo ao contrário. Bem, isso só é brincar. Só num país com relação a isso acontece. Com responsabilidade de toda a gente. O que é o seu gerente, literalmente. E olha que lhe vou dizer uma coisa, que é esta que é a maneira de divulgação. Veja bem o que se passa para o seu trabalho, que é muito pior do que nós vamos pensar. tão aqui, por exemplo, mas muito pior. e das outras pessoas. Isso sabe fazer com relação ao Estado a conduzir não nas muestras, mas muito pior do que nós podemos pensar em frente. Obrigado.